Fala galera, aqui curte o PC Facts, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês 4 razões pra vocês investirem em home cinema em vez de PC gaming agora. E eu digo isso porque eu conheço o perfil dos meus seguidores. Alguns vão inicialmente dizer assim, ah, mas é porque home cinema é pra elitista, é pra riquinho. Pessoal, infelizmente, o próprio PC gamer tá ficando assim. Tá ficando elitista, tá ficando pra riquinho, por conta de todas as razões que a gente já apresentou aqui várias vezes. Porém, o home cinema, ele se adequa muito bem ao perfil do seguidor do canal. A pessoa que muito provavelmente não se satisfaz com o Playstation 5, não se satisfaz com o Xbox Series X, porque é 30 FPS, porque não é 4K efetivamente nativo, porque não é qualidade ultra, porque não consegue rodar 144 Hz. Tudo isso é um indicativo de que você que tá em casa gosta de exigir muito da imersão que qualquer mídia tem a te oferecer. E fazer um upgrade no teu home cinema, ou até considerar, já que você talvez nem tenha, seria muito bom pra vocês e eu realmente recomendo que vocês acompanhem essas 4 razões que a gente tem pra mostrar pra vocês. A G2 Deal é uma revenda oficial de chaves pra Windows, Antivírus, Games Steam, Origin e Uplay, além de cartões PSN e Xbox Live. A oferta de hoje é pra quem montou um PC e quer uma chave oficial do Windows. Basta comprar no site, usando o Paypal e o cupom do PCFXSA18, como eu fiz, e receber imediatamente a chave. Aí, meu parceiro, no menu iniciar, digite Vê se o Windows está ativado e troca ou insira a nova chave. Pronto, o Windows oficial, com suporte da Microsoft, está instalado. Então, vamos lá. A primeira razão, pessoal, eu acho que a nível de Brasil, ela é a base lá. O preço. Por incrível que pareça, o preço de PC está tão ridículo hoje, que considerar montar um home cinema é mais barato. Só pra vocês terem uma ideia, pelo preço de uma 1.660 Ti, ou por menos do que uma RTX 2060, que é a primeira da linha de RTX, ou seja, a primeira placa pra você conseguir Ray Tracing e DLSS, e não conseguir bem porque ela é fraca demais, você investiria ali entre R$ 4.999 e R$ 5.299. Você poderia conseguir um sistema de home theater completo, 5.1 canais, com os dois canais da frente, um central pra diálogo, um subwoofer pra grave, e os dois traseiros pra fazer aquele surround, com o DTS-X, com o Dolby Atmos, que são as duas tecnologias de audio, de que são as mais inovadoras do momento, por R$ 4.499 no Kabum. E isso é um sistema que você consegue ligar seu Playstation 5, seu Xbox Series X, o seu PC e a sua TV, tudo numa coisa só, num bloco só, gerenciar isso pelo receiver e conseguir toda a imersão possível que isso vai te trazer. E isso vai ser fantástico pra tua experiência em casa. E aí, pô, você trocaria isso por uma 2060? É sério, eu não tô falando do PC com uma 2060, é só a 2060. Ainda sobraria R$ 500 pra você gastar se você investisse no home theater. Então, é algo a se considerar o preço deles hoje, em comparação a algo que você consideraria fazendo um upgrade de uma placa de vídeo. Só uma OLED CX, que é a melhor TV que nós temos no mercado hoje, em qualquer sentido, de uma maneira geral, de modo geral, pra gamers, pra fanáticos por cinema e qualidade de imagem, ela custa R$ 5.000, o preço de uma 2060. O modelo de 65 polegadas, que é absurdo, custa menos de R$ 10.000, custa menos que uma 3060 Ti, cara. Então, eu consideraria muito em relação ao preço. O segundo aspecto extremamente importante é a durabilidade. Querendo ou não, quando você compra uma 3060, ela não dura 5, 10 anos. Quando você compra uma 3080, daqui a alguns poucos anos, ela não vai conseguir rodar em 4K 60, 4K 80, como ela roda hoje. Ela vai começar a sofrer, porque os jogos se desenvolvem, as desenvolvedoras começam a exigir um pouquinho mais, os novos hardware chegam, e aí parece que a tua placa vai virando um pedaço de papel. Isso é absolutamente natural. E aí, com pouco tempo, ela já não satisfaz o teu desejo, o teu anseio. Diferentemente de um receiver. Eu, por exemplo, tenho caixas da Polk Audio aqui, que fazem o meu home theater há 10 anos. Na verdade, um pouquinho mais. Só para vocês terem uma ideia, essas caixas, elas conseguem uma riqueza de detalhes absurda. E conforme os filmes vão melhorando a qualidade de som, conforme os jogos vão melhorando a qualidade de som, colocando agora Adobe Atmos em Gears, Call of Duty, em Forza, em vários games que a gente vê por aí. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Você, de fato, consegue acompanhar essa evolução, porque as caixas de som já são fantásticas. O que vai mudar, provavelmente, seja apenas o teu receptor, o teu receiver, que precisa decodificar esse som e vai tocando nas tuas caixas. Então, dificilmente, se você fizer uma compra correta, uma compra consciente, você vai precisar trocar de caixa em 10 anos, talvez em 20 anos, cara. Porque, cara, o negócio é feito de madeira, negócio muito bem feito e feito para durar. Então, a durabilidade, tanto das caixas de som, quanto também de TVs, são muito maiores indiscutivelmente do que em relação a uma placa de vídeo, por exemplo, que você vai estar querendo fazer upgrade o tempo todo. Então, isso é muito importante de se considerar. O terceiro ponto, e esse aqui é o que mais se adequa ao escrito do PC Facts, é a imersão. A diferença que um home theater vai trazer para a tua imersão na hora. Seja quando você estiver jogando, seja quando você estiver assistindo filme, uma série, até a TV, cara, a TV comum. Você colocar duas caixas na frente para fazer um ambiente, uma central para fazer o diálogo, duas traseiras para fazer aquele efeito em que você sai uma coisa de lá da frente com o áudio, ela diminui e começa a aumentar lá de trás. Parece que aquilo está fazendo aquela viagem. E você tem um subwoofer para fazer aquela pressão. E a gente vai fazer um vídeo para falar da importância dessa separação de canais. essa imersão você consegue em muitos jogos, em muitos filmes e por muito tempo. Então, de fato, isso vai acrescentar demais na tua experiência e é algo que uma 2060, se você tem uma 2060, não vai mudar muita coisa. Para realmente você ter algo que mude a sua experiência totalmente, como um home theater mudaria, você teria que inevitavelmente investir uma boa grana. Então, pelo preço de uma 3060 Ti, gente, eu sinceramente compraria uma LG OLED com um home theater, esse da Onc, que vai ter alguns links aí na descrição. É algo muito melhor de se fazer. Agora, o quarto motivo, que eu acho o motivo mais diferente de todos, que talvez a grande maioria das pessoas não tenham se tocado. Nós vivemos a melhor era da história para consumo de conteúdo. Não importa o conteúdo que você esteja imaginando, ele vai estar disponível para você na palma da sua mão como nunca nenhuma geração da história teve disponibilidade. Se você quiser consumir um livro antigo, ele está na palma da sua mão. Se você quiser consumir uma música antiga, ela está na palma da sua mão. Se você quiser consumir um filme antigo, ele vai estar na palma da sua mão e com uma qualidade absurda. Netflix, Amazon Prime, iTunes Movies, Google Filmes, todos eles oferecem em uma boa e vasta quantidade, filmes novos em 4K, HDR com Dolby Atmos. Se não Dolby Atmos, oferecem 5.1 Dolby Digital. Se não em Dolby Vision, oferecem HDR. Se não em Full HD, o que já é uma qualidade fantástica. E o mais engraçado, não só apenas filmes novos, filmes antigos. E quando eu digo antigos, eu não estou me referindo unicamente a Matrix Revolutions, por exemplo, que é da época lá pelos 2000, nem de, sei lá, Pulp Fiction, que é de 1994. Eu estou falando, por exemplo, de Cidadão Kane, que é o filme que foi gerado em relação a Mank, que é um filme que concorreu ao Oscar, que trata da discussão sobre Cidadão Kane, que é de lá de 1960, alguma coisa assim, que é dito um dos maiores filmes de todos os tempos. Eles estão disponíveis em streaming. Filmes como O Iluminado, que foram remasterizados. Filmes como toda a saga Star Wars, toda a saga Toy Story. Enfim, tem muitos filmes, muitas músicas, disponíveis nas suas mãos para vocês aproveitarem. E aí, ao invés de aproveitar isso no som de uma tela ou num fone comum, cara, mete um home theater, que aí você vai poder ver o primeiro Matrix lá de 1998, se eu não estou enganado, você vai poder ver ele em Dolby Atmos com Dolby Vision, cara. E é realmente uma experiência totalmente diferente. Parece que você teve a oportunidade de ir ao cinema mais uma vez. E essa oportunidade não é para qualquer um. vocês vivem a melhor geração de consumo de conteúdo. Então aproveitem. Só para vocês terem uma ideia, existe disponível um disco do Pink Floyd em DTS-HD Master Audio 7.1. Isso, cara, sinceramente, para quem já pôde experimentar, a Lorena aqui já pôde experimentar, sinceramente, vocês começam a ouvir como se realmente o Pink Floyd estivesse tocando na frente de vocês. Você assistir, por exemplo, Bohemian Rhapsody e ouvir o show do Live ID do nosso querido Queen é algo também fantástico. Você simplesmente sente a bateria tocando como se fosse dentro da sua sala. Então assim, gente, o home cinema hoje está barato, continua extremamente durável, consegue te trazer uma imersão não apenas no jogo que você joga, mas no filme que você assiste, na série que você curte, inclusive na TV que essa mulher pode assistir ou seu filho ou quem quer que seja. E além disso, a gente está vivendo a melhor era de todos os tempos para consumir qualquer conteúdo que você queira. Então gente, não há melhor momento do que hoje para você considerar fidedignamente comprar um home theater. E aí, esse canal aqui vai ser o canal para vocês descobrirem realmente, entenderem toda a ciência que tem por trás do home theater. E a gente vai trazer muito conteúdo para vocês, muita análise, a gente não vai parar de cobrir PC, inclusive vai estar saindo agora um vídeo sobre RX 6800 depois do driver 21.4.1 que eu sugiro que vocês acompanhem aqui no canal, esse vídeo vai estar fantástico. Eu vejo vocês no próximo vídeo, eu espero que vocês deem um like nesse vídeo e comentem aí o que vocês acham dessa pegada falando de home theater, falando de home cinema de uma maneira geral, da ciência por trás disso e tudo que eu aprendi porque isso para mim, gente, é um segundo hobby. Esse hobby, inclusive, é anterior ao hobby do PC, mas como lá naquela época que eu lancei esse canal, home cinema não era assunto porque teoricamente era elitista e hoje não é mais, eu resolvi trazer para o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E assim ficou pronto.